Aqui quem fala é Afonso Carlos da Rádio CBN Anielo, queria que você falasse um pouco sobre os desfalques para a partida diante do ABC porque possivelmente não terá o Felipe Ramon com a lesão muscular é uma posição que pesa também porque o João Vitor, o outro jogador da posição está suspenso por seis jogos pelo STJD se você pretende colocar alguém improvisado por ali, por exemplo, o Felipinho que foi assim que ele atuou nos jogos da final do campeonato paraibano ou até mesmo o Everton que apesar de ser zagueiro já mostrou que faz a lateral esquerda e no meio de campo o Rafinha, o desfalque, terceiro cartão amarelo ele era o único jogador do elenco que tinha jogado todas as partidas do ano como titular, capitão se você tem dentro do elenco um jogador com as características iguais ao do Rafinha Obrigado É, Afonso, você acompanha bem aqui nosso dia a dia e acompanha, claro, que todos os jogos e já deu para perceber que eu não fico com lamentação em relação à suspensão ou não vou poder contar com o Rafinha não vou poder contar com o Felipe Ramon é porque nós temos um grupo e o grupo existe para isso na hora que precisar quem não está jogando está trabalhado, está treinado para entrar e fazer a função que nós determinarmos e o que o jogo precisar que ele seja ser feito ali na posição do lateral esquerdo a gente tem a condição de deixar mais ofensivo de deixar mais defensivo isso é uma escolha que nós vamos organizar daqui para sábado em relação ao Rafinha, eu tenho várias opções tenho o Pink, tenho o próprio Joilson que é primeiro volante apesar de aqui no Campinense estar jogando mais de segundo então são atletas que me dão também a condição de ser um pouquinho mais defensivo e me dão a condição também de uma iniciação com mais qualidade que é o caso do Joilson então são escolhas que nós vamos fazer daqui para sábado e tentarmos fazer um jogo muito sólido acho que o jogo muda um pouquinho a perspectiva o ABC por jogar nos seus domínios deve propor um pouquinho mais o jogo que vai nos ceder uma condição de um espaço maior para jogarmos e a nossa forma de jogar não muda vocês que acompanham o nosso dia a dia sabem que tanto dentro ou fora de casa a gente procura limpor o nosso ritmo claro que com os cuidados devidos porque a gente vai enfrentar o ABC o líder da chave dentro dos seus domínios professor, para finalizar o senhor ontem completou 3 meses à frente do comando técnico do Campinense eu sei que o senhor não gostou muito inicial o senhor vai avaliar mas eu queria que o senhor resminuamente tivesse um balanço de 3 meses de 90 dias de Campinense Clube um título paraibano chegou a ter uma marca de 12 partidas de invencibilidade e concluído o primeiro turno da Série D deixou o Campinense aí na vice-liderança do grupo até o momento faça um balanço, professor desses 90 dias de trabalho esses 90 dias de trabalho você falando e pensando a nível de tempo são apenas 3 meses mas vivemos tantas coisas intensas aqui dentro muitas situações que nos proporcionaram coisas muito positivas que a própria conquista do título a gente viveu nesses 3 meses saiu de uma incerteza para uma coisa palpável uma coisa sólida que é hoje a nossa forma de jogar principalmente no que se diz respeito à desconfiança que tinha perante o nosso plantel então isso foram situações que foram geradas e criadas durante esses 3 meses que deixaram esses 3 meses muito intensos e que dão uma perspectiva de que foi muito mais tempo mas fico muito feliz em estar esse tempo aqui estou muito adaptado a tudo a cidade, o clube ao sentimento que a gente recebe do torcedor e vejo um início de um trabalho muito promissor não só meu como de todo mundo que aqui está aqui que faz o Campinense a nível de diretoria de atleta de comissão técnica então que esse início como foi muito positivo que nós possamos tirar esse início positivo como espelho como retrato do que nós construímos e continuarmos trabalhando comprometidos e nos entregando todos os dias para que os resultados continuem vindo e nos entregamos e nos entregamos que nós possamos que nós possamos Obrigado.